Amigos na boca Amigos na boca Que que é isso? Fala moleques e bonecas Seguinte galera, a gente tem que fazer O vídeo muito na escondida aqui Porque literalmente vai ser uma trollagem Na qual ninguém além da gente sabe No vídeo hoje vai ser um vídeo muito da hora Porque a gente vai trollar todo mundo da casa Fingindo que a gente vai se beijar na frente de todo mundo Porque eu vi no canal do Rezende Que ele gosta de fazer uns vídeos Não sei o que na frente de todo mundo Não sei o que, tá na frente de todo mundo Ele vai um tapa na cara na frente de todo mundo Então hoje eu vou beijar o João Na frente de todo mundo Um beijão lá na frente de todo mundo Do nada, do nada Eu quero ver qual vai ser a ação deles, acho que ele vai entrar em choque Mas enfim galera, já deixa Muito like nesse vídeo, se inscreve no canal Do Rezende se você não for inscrito pra chegar logo a 22 milhões Não se esqueça Meta de likes 103 mil 103 mil likes é a meta desse vídeo E vamos que vamos Também tem o que? O canal do Gabo Siga o canal do Gabo Se ainda não é inscrito, se inscreve Porque é um canal muito fero, inclusive eu já percebi de vídeo do horário Já, eu já E o João em breve também Tô esperando o convite Mas vamos lá João, o que você acha que vai ser a reação deles? Meu, eu tô só preocupado com a reação da Ana O resto eu não ligo Senta pro meio de levar um tapa na cara da Ana Ela vai ficar breve Uma almofadada, alguma coisa Que vai ser na frente de todo mundo, então ela vai ficar 20 vezes pior Entendeu? Do que nas escondidas Mas enfim, vamos lá? Vamos Tá pronto? Vamos, João? Vamos Vamos Galera, tá todo mundo já numa sala Porque a gente vai fazer uma gravação com todo mundo Inclusive a Bibi já tá lá no cantinho ali Preparada pra eu já ir lá Sentar do lado dela e lascar aquela bigota falsa Então, vamos lá Vou pedir pro Monodex deixar a camerazinha no cantinho E aí eu vou tentar disfarçá-la Mas vamos lá Tô com medo Tomando chamar de pauleta Posso chamar, a Ana me chamar de pauleta É, pauleta Qual a gente chama de pauleta agora? Galera, a Ana me chamar de pauleta Bebe, por que tu te chamou de Bebe? Bianca Por que é que? Tá, mas quem começou chamar de father? Fabi Tá pronto lá, de pequenininha Onde a família? Porque a minha família Que chama de father? Que você era bibezinha A minha, a minha mãe me chamou de como? Conseguiu e Vivi Vocês vão abrir a minha cara, velho. O quê? Nossa, Pedro Afonso, é sério? Como que tu te chama? É, a minha mãe. Como? Virgininha. É, ninguém me chamou de Vi. Só de quem me conhece pelo Instagram antes de Vi. Virgininha? Virgininha. Eu já ouvi ela falando, eu acho. Virgininha. É por isso que ela me chama de Vi. Eu chamo de Carolzinha, Eu sempre cheguei a gente. Não, minha mãe, você acha que Virgininha é legal? Todo mundo te chamar Virgininha? Não, amigos não. Amigos não. Gente, que que é isso? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Que que é isso? Vocês estão zoando, né? Você tá louco? Você tá louco? A gente acha que a gente já sabia. Como assim? Não sei. Vocês estão zoando, velho. Eu falei isso. Sabia do que que você tá louco? Não acredito todo mundo dizendo a emoção das coisas? Eu falei pra você. Falou o quê? Falei que eu tava, sei lá, gostando dela. Que babado. Hoje você só falou por ela de um minuto. Meu, que vergonha agora. Não acredita nisso. Qual que é o seu problema? E o seu também? Mano, que que foi isso, velho? Realmente, que foi isso? É seu irmão. Né? Seu irmão. Meio choca. Vai, velho! Falou alguma coisa! Eu tô chocada. Eu fiz mal de choque. Eu fiz mal de choque. Eu fiz mal de choque. Meu, eu não tô... Não tô crecheando o que tá acontecendo aqui agora não. Vocês tão zoando, né gente? Vocês tão zoando? Não, o menino não tá zoando. Olha aquela de tonto dele. Aquela de solto. Eu entendi que ele já tinha falado. É doa e solto. Você é doa e solto. Por que você tá rindo, filha? Você acabou de beijar o meu namorado e tá rindo? Fala! Ah, eu achei que ele já tinha terminado. Como assim? Ela achou que a gente... Não sei, falei conselho. Não sei. Sei lá. Ele já tinha... Você já tinha ensacado mais ou menos. Ah, tá. Porque a gente brigou, Virginia. Porque a gente brigou emotivo pra ele beijar a outra. Tá na minha frente ainda, entendeu? Porque a gente brigou. Tá? Calma. Você é um idiota. É isso que você é. Você é um idiota. Entendeu? Aqui na frente todo mundo faz isso comigo. Chegar assim pra falar que não. Eu já achei que você já sabia, velho. Achei que você já sabia. Já tinha percebido no ar, velho. Ah, percebido no ar. Não, gente. Agora admite, vai, que é mentira. Mentira o quê? Admite que é trollagem. É, velho. Pode falar lá que é trollagem. Acho que não é possível entender isso, não. Não, é trollagem, eu acho. É óbvio que é. Eu vi a câmera. Que câmera? Que câmera? Que câmera? Ah, não tem câmera. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Nossa, velho. Você tinha percebido, né? Você tava olhando pra mim. Eu não. Mano, eu tinha percebido, sabe por quê? Porque, velho, eu fiquei chocado, velho. A hora, safado. A hora que eu vi. A hora que a Virgínia falou assim, Que que é isso aí de olho? E eu falei... Eu fiquei chocado. Eu tô em choque até agora, velho. Porque eu tava aqui bem conversando. Tipo... Tipo assim, velho. Sabe o que que foi? Ai, que orelha legal. Sabe o que que parecia? Sabe o que que parecia a cena? Quando você tá com um grupo de amigos E quando você sabe que tem uns que quer se pegar Aí quando começa a conversar A senhora, por hoje, tá todo mundo beijando Foi a diversa impressão que eu tive na minha vida. Não, mas eu que... Não, mas eu que... Na hora que eu vi, eu fiquei chocado. Eu quero ver a minha cara no vídeo. A Virgínia chocou quando a gente tava assim, você? Não, você não tava. Eu estava assim. Você também sim. Eu estava indo pra cá. Eu tava assim falando aqui. Da hora que eu viro pra falar com a Ana... A Virgínia falou assim... Que que é isso, gente? Eu virei... Você acha que a gente ia viajar de verdade? Ué, não sei. Eu virei só uma. Ele distraiu, mas é trollado. Então tá assim. Aí eu falei... Não é possível, velho. Eu falei... Não é possível, não é possível. Aí eu peguei... Virei... Olha o meu movimento. Eu virei... Olhei... Tinha a câmera. Pra cá. E fiquei aqui. E fiquei avistando. Fiquei avistando... Até que eu avistei. E você nem vai falar o relógio. Não. Não. Eu tinha que ter entrado, velho. Você começou a rir. Que burro. Né? Eu virei pra você e falei que é mentira a sua Ana. Mas é... Eu entendi nada. Ele tá assim. Eu entendi. Eu tô assim. Aí... Mas sabe o que acontece, velho? Que eu sou burra. Que na hora que você fez... Eu fiquei assim, ó. Mas é triste. Eu só fiquei assim, ó. Deixa eu ver. Não, mas eu não acreditei também, pô. É só olhar o lado. É muito... Olhar o outro. Esperando você falar que é trollagem. Então assim, ó. Eu tava super... Eu fiquei... Nossa, velho. Que su... E depois quando falaram que brigaram ainda... Eu fiquei mais assim. Quem viu a pegada que não fala, hein? Não. Mas sabe o que aconteceu? Eu acreditei. Por quê? Porque a gente é brigada esses dias. A gente brigou feio. Não, mas mandaram bem. Mandaram bem. Nossa. Mandaram bem demais, ô. Mas eles tão que tão, né? Eles tão que tão. Eu só tava se ataca ainda. Fiquei meio chocado na hora, mas... Ué. Você tá pesado pra mim. Eu achei um pouco pesado. Também achei... Não, pouco não. Muito pesado, né? Eu achei... Muito de pouco. Achei pesado. Achei muito safado. Eu também achei... Eu tava com raiva. Nossa, que nem eu pra ir, mano. Não, gente. Mas a... Talvez pra você. É, mas tipo assim, eu por exemplo, quando eu fico... Quando eu acho errado a pessoa que está comigo fazer. Por exemplo, se eu fosse a Ana, eu realmente brigaria só com o jogo. Você ficaria com raiva, mas eu não brigaria. Eu brigaria só com você, né? Nossa, que... Nada a ver com os dois. Juro. Quem tem em relação comigo é você. E daí? Mas só por isso o outro pode se respeitar? Ela é possível. E aí? E aí? E aí? Só por isso o outro pode se respeitar? Beleza. 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 Nada a ver. Tem que se respeitar. Não pode se respeitar. Tem que ter respeito de qualquer maneira, eu acho. Agora, eu acharia uma pouca velha dona. Então. Eu achei que seria uma pouca velha dona. Então? Galera. Eu acho isso de novo. Top, mano. Top, top, top. Parabéns aí. Vocês mandaram graças. E eu caí novamente. Nossa, é sapato. E você vê que a Ana tá ficando com uma ascada aberta, né? Porque toda vez ela cai de novo. Então ela não tá esperando. Olha. A Gabi B. Ela não tá... Ela tá soltando cada uma. Cada uma. Eu tô só aqui, ó. Só fitando. Eu tô só falando. Gabi B. Quando for verdade, ela vai achar que é troada. É. Cuidado, hein, Bibi. Mas isso é o plano. Cuidado que a Ana... Não! Pera aqui. Pera aqui, Pedro. Cuidado que a Ana mostrar antes de você chegar ela tinha ciúmes. É? Eu falei? Nossa, eu falei. Ela morria. Eu não podia falar Bibi. Que ela tava, ó... Então. Galera. É isso aí, ó. Mandaram bem nessa trollagem aí, tá? Trocou todo mundo. Foi isso. Tá? Regaça esse vídeo de like. Deixa muito joinha. Tá? Lembra de se inscrever no canal aí. 100 mil likes é a meta. Se inscreve aí pra gente chegar também aí. 103 mil likes é a meta. 103? É. Toda vez ele faz isso. 103 mil likes. Então, beleza. Se inscreve no canal também pra gente chegar a 22 milhões. Segue a gente no Instagram aqui, ó. Que tá aparecendo pra vocês. Segue lá, segue lá, segue lá. O canal do Gabo tá aqui na descrição. E é nóis. Um grande beijo pra todos vocês aí. Valeu. Falou. E... Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos. Aqui são vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês curtirem. Vai, 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 vai.